Fala aí galera, bem-vindos mais uma vez ao Gameplay RJ Quem fala com vocês é o Igor e é o seguinte Geometri Dash, eu andei lendo os comentários aí Vocês estavam falando que iriam assistir mais um pouquinho desse Gosto de ver né, vagabundo se fudendo Então, vamos lá, é... Bom, de uma vez eu fiz a primeira fase completa, né Delicinha, eu já fiz algumas aqui Eu sou praticamente o deus dessa porra aqui, tá ligado? Tá legal, tô exagerando um pouco Mas ok, vamos agora na segunda fase Faz um tempo que eu não jogo isso daqui Mas bom, se for mole a gente joga a terceira também Beleza? Puta que pariu, mané Comparado com o que eu tô acostumado aqui, né Nas fases seguintes que tem aqui Puta, isso aqui é muito easy até, vai Mas as músicas são iradas demais, mané Ó Vou passar de primeira mesmo, não lembro de tuas moedas, né Vai Delícia, hein, ó Que cor É que o bagulho é doido, ó Ai Ué, ué Ah, bugou meu cérebro Essas borras, dessas bolinhas ali no chão pra fuder minha vida, né Esse jogo é isso Isso aqui é A intenção dele é fazer você ficar doente mental Ó Aham Que é muita brasa, rapaz Delícia Hum Essa é a segunda fase, né Ah, essa é a passagem aqui Moleque, aquela moeda mais easy do mundo Daquela ali, puta que pariu Essa navezinha aqui Essa parceria da nave aqui É bizarramente easy A fase em si é bem easy, vai Algo mesmo que eu tô chegando Aquela moeda ali também é muito fácil Ah Lembra vocês que eu era o derrobo dessa porra aqui, ó GG Vamos pra terceira fase Isso aqui é muito fácil, né Porra Essa aqui tá faltando pegar a moeda, hein Essa daqui é uma das minhas músicas favoritas Foda essa cor aí, essa cor aí foda com o meu olho Vamos ver se eu consigo localizar as moedas aqui, hein Essa cor é foda, foda com o meu olho mesmo Melhorou agora Melhorou agora Hum Navezinha, delícia Cadê a moeda? Deve ter uma aqui Ah, é, daqui já foi Tá bem Hum Boa da cor da moeda Fica escondida, né Tá, até agora tranquilo Aquilo ali é por baixo, viado Vou tentar pegar Puta, pulei demais Caralho Eu não sei como faz pra pegar aquela porra ali Mas eu acho que tem que deixar cair Em algum momento ali Eu vou tentar de novo agora Vou deixar cair no penúltimo Vamos ver o que acontece Ai Ah, tem que deixar andar É ali É ali, hein Puta que pariu, Igor Eu saio reto É que eu vejo aquela porra daqueles espinhos do chão Eu lá fico surtado Mas aquele espinho ali é tudo mentira Eu acho, né Vamos descobrir Ah, ah, moleque Vai vendo Agora tem que descobrir onde tá a última Ai, caralho Quase que eu fiz merda aqui Caralho Olha, eu vi os bagulhos ali no chão ali, hein Acho que a moeda tá ali, hein Pô, mesmo que eu complete Eu vou voltar aqui Eu não sei se eu vou completar, na verdade Caralho Caralho, isso aqui é muito fácil Como assim eu não conseguia Sentir dificuldade pra isso aqui É tipo, muito fácil Caralho Um dia eu achei isso aqui difícil, viado Vamos voltar lá e pegar aquela moeda Ó Calma, calma Essa que eu já peguei Mas eu vou passar aqui de novo Porque é legal Acho que é por aqui, não é? Ai, caralho Fumei pó Fumei pó Atenção, atenção Ih 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 Viada Aí sim, hein Hã Delícia Agora é só completar, né Chorona pica Vamos lá Puta que pariu, né Tem que fazer de novo Ah Errei Ai, caralho Ai, ai, ai Caralho 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 Mentira Vai tomando seu cu Seu quadrado Filho da puta Sua irmã é minha Aquela porra Daquele círculo Todo arregaçado Largo do caralho Porra Obviamente Claramente Eu fui roubado aqui, mané Tá até me dando um negócio aqui por dentro Aqui, cara Filha da puta Vai ver só Eu vou pegar todas as moedas Nessa porra E vou passar, mané Não adianta Você pode roubar à vontade Quadrado Desgraçado Expondo essas corzinhas aí, ó Pra foder com o meu olho Eu vou pegar todas as moedas Eu vou pegar todas as moedas Eu vou pegar todas as moedas Tô cheio de brasa no meu cu, rapaz Olha aí Ah Agora, hein Ah, pulo gostoso Foi Pulou Foi Ah, moleque Agora eu tô vacinado já, viado Agora o bagulho é doido Não posso morrer no lugar idiota agora GG, hein, porra Falei, rapaz O bagulho é doido Eu sou o deus do Eu sou o deus do Geometry Dash, rapaz É que de vez em quando, assim O meu humano dentro de mim, entendeu Aparece e eu acabo morrendo Mas, na real Eu que Inventei o jogo, tá ligado Porra E galera, muito obrigado por terem assistido Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Se gostaram, não se inscrevam Se inscrevam aqui no canal do David Jones Se ainda não forem inscritos Dá uma passada lá no meu canal também Que tem aqui na descrição Geometry Dash Tem uma porrada de bagulho doido lá E é isso aí Dá uma olhada aqui na descrição também Tem as redes sociais do David Jones No canal dos outros piratas Beleza? E valeu Até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau